Música 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 Ela imagina os fatas fazendo um problema que o outro não estivesse. É uma técnica de desportalizar a mente que está presa no problema próprio, mas não for neutralizar para o outro, ela é aparta de fazer algo também que é coletivo. Vamos fazer agora aqui, que a verdade está fluindo como um tubo de distância da sala e todos que estão aqui estão sem problemas, tá? E a melhor é essa aí. Bom, só para completar, deixa eu falar aqui. Vamos fazer uma medicação reconhecendo essa harmonia da totalidade do nosso ser, né? A partir daí, como é que a pessoa age no dia a dia? Ela vai tomar as providências naturais, as providências que o mundo chama de humanas naturais, sem mais preocupação de conseguir um resultado positivo. Isso é natural. Então, ela vai tomar as providências naturais. Aquela que vem à cabeça dela, é aquela que ela pode executar naquele instante. Tá? Acabou. Fez aquilo, vou chamar de sequência de agoras. A cada agora, a pessoa vai recebendo a ideia e fazendo aquilo. Porque se nós ficarmos planejando antes todos os passos, aquilo se torna uma preocupação. E o outro é que nós não podemos, em qualquer setor a pessoa já deve ter percebido que quando ela faz algo, se ela está indo nessa direção aqui, quando ela chegou nesse ponto, é que aparece uma ideia que ela puxa para outro. Até um desenho assim, por exemplo, né? A pessoa vai fazer um desenho de tal maneira. Ela chegou num ponto, surge na cabeça dela uma outra ideia de colocar tal tinta ou tal processo. Quer dizer, se nós nos acostumarmos com o específico cósmico, que a cada instante flui a ideia para ele, tá? A gente elimina aquilo que o mundo chama de preocupação. Isso a gente passa a fazer. Agora, o que é possível, tá? Sabendo que no agosto seguinte nós vamos fazer o que é possível também. E após a meditação nós vamos ter a seguinte certeza. que o resultado mais favorável vai surgir naturalmente daí, tá? Então, isso aí é um... Quando a pessoa se acostumar com a meditação, essa maneira de agir já passa a ser automática para ela. Estou falando para quem é potenciado ainda. Eles falam assim, nossa, que... Por exemplo, tinha um funcionário na FIU, outro dia, ele estava preocupado com o aumento de aluguel que vão pensar em passar para ele no mês que vem. Aí, não existe o mês que vem ainda. Ele não sabe que valor vai ser esse ainda. Não sabe qual vai ser a disponibilidade financeira dele no mês que vem. Ele tem uma maneira de funcionar de ignorância. Qual que seria a realidade dele? Dá o máximo no momento presente. Fazer o que é possível para ele. Ali, na firma. Deixar uma coisa positiva na cabeça dele. Aquilo passo para os funcionários da terra para a própria firma. E aí, garante para ele o salário adequado. É necessário. É. Eu não sei o que é o meu próprio peito, mas o que é isso? Exatamente. Funciona isso aí. A mente significa fazer o melhor. Fazer 100% como se tudo dependesse de você, sabendo que nada deveria você. É. E também, 100% como se não existisse um segundo depois. Só exista aqui agora, sabe? É isso aí. O melhor sistema que tem de vida prática. Isso é isso. A pessoa que está ocupada... Porque a mente desocupada é a mente que está preocupada. Está percebendo? Que a pessoa que está ocupada não pode se preocupar. Existe um pensador que já falou o seguinte. Se a gente precisar de alguma coisa que alguém faça, peça para aquela pessoa super atrevada que ela vai fazer. Não é? Se aquela que está com o tempo de fora não vai fazer ainda. Quer dizer, a atividade nossa, como Deus em nós faz a obra, é a nossa função qualquer. Quer dizer, reconhecer essa unidade e trabalhar em cada instante para ter talento e capacidade que cada um tem. Só. E só pensando bem o seguinte. Ele vai se tornar como agora também. Né? Deixa que ele se torne. É... Todo mundo aqui já deve ter feito um tipo de planejamento na vida. E quem fez bastante disso percebeu que nada é jornalão. Né? Tanto tempo que ele perdeu, né? Eu vou fazer tal coisa, tal dia. Faz programação. Fala. Nunca cegado pra tentar filmar. O meu processo, pelo menos a pessoa não me envelhe a si mesmo, né? Só vou fazer aquilo que posso fazer agora. E aí vai. Eu sei que agora alguém pode ter tido dificuldade do que a gente falou. A gente tem essa verdade profunda e tudo mais. Mas sei também quem é que está aí dentro, cada um. Então, vocês tem essa folhinha que tudo não pegou, né? Não sei. Não sei. Não sei. Não tem. Não sei. Uma... 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 Tem mais. Falta? Aí, ficou. Boa noite. . 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